Até o dia 23 de março, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, a CDTEC, realiza as inscrições para os interessados em expor seus produtos na Feira do Peixe de 2015. O evento ocorre de 1º a 3º de abril no Largo Rui Porto, das 9h às 19h, e a abertura oficial acontece no dia 2 de abril, às 11h da manhã. As inscrições devem ser feitas pessoalmente pelo candidato munido de RG, CPF e comprovante de residência na CDTEC, na Avenida Dom João Becker, nº 754, 3º andar, das 9h da manhã às 4h da tarde. A presença do titular será obrigatória para acompanhar o sorteio no dia 24 de março, às 2h da tarde, na própria Secretaria. De acordo com o titular da CDTEC, Mário Rosito, serão disponibilizados 10 espaços para comercialização de peixes e derivados e 3 para a agricultura familiar. O valor dos encargos dos 10 espaços para comercialização de peixes será de R$ 1.000. A CDTEC destinará ainda 20 espaços gratuitos para a economia rural e solidária. A feira é um evento tradicional no município, uma oportunidade da população ter acesso aos produtos e de venda para os integrantes da economia rural e solidária. Alia a tradição da Páscoa com a possibilidade de geração de renda, destacou o secretário Rosito. Delma Júnior para a TV São Léo, uma emissora da rede Comunidade de Televisão. Delma Júnior para a TV São Léo, uma emissora da TV São Léo.